Muitos, nesta época festiva, se vestem de caipira. O Loares, por exemplo, por mais que se esforce, vai se destacar como um caipira elegante. Mas poucos sabem que o falar caipira é apenas uma das variedades do português brasileiro que se originou e se difundiu no interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e parte do Paraná. A cidade de Lagoinha, em São Paulo, recebeu, por exemplo, o título da mais caipira do Brasil. Olho no olho, como saber se você é caipira? Bom, quem nasceu nas regiões citadas e teve uma relação próxima com o meio rural desde a infância, mesmo tendo relativizado sua identidade com áreas urbanas, pode se considerar caipira. Eu mesmo sou um caipira de Rio Verde com muito orgulho.